Música Parece cocaína, mas essa tristeza, talvez tua saudade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e tensão Agora dá virtude que perdemos Há tempos de solução Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Sonhos vêm, os sonhos vão O resto é imperfeito Dizeste que se tua voz tivesse Se fosse igual A imensa dor que sentes Teu grito acordaria Não só a tua casa Mas a visão inteira E há tempos Nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos São os jovens que adoecem E há tempos O encanto está ausente E até hoje em nos sorrisos O sol acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água e o mundo Deus quer um pau